No fim de semana, uma pessoa morreu e quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma delas uma criança. O grave acidente entre uma carreta e um carro aconteceu no Vale do Aço. Gente, vou te contar uma coisa, tá? O Fantônio estava dando orientação ali de fim de ano, cada um dá manutenção no carro. A gente que vai pegar a rodovia para visitar parentes, né, Lamone? A gente fica com o coração apertado, né, gente? Olha só. Ah, que tragédia. A Gisele Ferreira tem os detalhes desse acidente aqui. Onde é que foi registrado, hein, Gisele, esse acidente? Nico, acidente gravíssimo na MG 232, entre Santana do Paraíso e Mesquita, próximo à Serra da Viúva, um local bastante conhecido aqui no Vale do Aço. De acordo com a ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do veículo de passeio teria invadido a contramão quando bateu de frente com a carreta que transportava toras de madeira. O carro era ocupado por quatro pessoas. Todas elas, Nico, foram encaminhadas inconsciente para o Hospital Márcio Cunha, daqui em Patinga, com fraturas diversas. E o motorista deste veículo de passeio, ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Nico, este caso ainda será investigado pela perícia, né, para entender realmente quais foram as circunstâncias deste acidente. Nico? Tristeza, né? Tristeza. O saldo é sempre assim, né? Tristeza. O saldo é sempre assim, né?